Londrina é a cidade com o maior índice de dengue do Paraná. Segundo dados da Secretaria Municipal do Município, são 144 casos confirmados e mais de mil casos notificados. O secretário estadual de Saúde, Michele Caputo Neto, veio à cidade para discutir o problema com os gestores municipais da 17ª Regional e apresentar um plano emergencial de combate ao surto da doença. Entre as medidas anunciadas pelo secretário, está o reforço no número de agentes de controle de endemias, já que em Londrina não há profissionais suficientes para atender à demanda do município. O governo estadual vai disponibilizar recursos para a contratação de 80 agentes de saúde. O processo de seleção dos agentes deve ser feito pela Prefeitura da cidade. O plano prevê também o encaminhamento de um caminhão e cinco caminhonetes fumacê que devem operar com o novo veneno para atender a uma recomendação do Ministério da Saúde. Além disso, 20 técnicos especializados serão deslocados de outras cidades do Paraná para Londrina. Deve ser criada também uma norma técnica para orientar comerciantes que desenvolvem atividades em locais onde possa haver a reprodução do mosquito transmissor da doença. Tem também que ser feito um trabalho muito severo com relação àquelas atividades comerciais que acabam gerando condições favoráveis para criadores do mosquito. Por exemplo, ferro velho, quem mexe com sucata, algumas outras atividades. Ela diz o que o comerciante deve fazer para evitar o criadouro. E o não cumprimento disso, aí sim, geram multas. Porque o que é feito hoje? Vai, se localiza o criadouro e você acaba fazendo um serviço para o comércio. Aquilo é uma atividade que rende lucros, é uma atividade que se optou, e isso tem seu custo. Agora, a experiência mostra que quando o comerciante aplica essa norma, que é plenamente fácil de ser cumprida, a redução é drástica no número de criadores. E o tempo e a energia que você deixa de aplicar nesse tipo de atividade, onde você passa daí a só fiscalizar, e caso haja as resistências e as reincidências com multas pecuniárias expressivas, você ganha para desenvolver outras atividades importantes. Em sua primeira visita oficial à cidade, o secretário apresentou ainda projetos que serão desenvolvidos no segundo semestre deste ano, como o Mãe Paranaense e o Plano para a Ampliação da Assistência à Saúde Mental. Secretários de Saúde dos municípios da Regional de Londrina puderam apresentar suas demandas ao secretário estadual. Nesse primeiro contato, eu vejo que já foi muito bom para que todos os secretários já possam conhecer os planos e as metas do atual secretário de Estado. E é logicamente que a gente já está caminhando, e nesses dois anos de gestão, já começa a caminhar junto com o secretário, para juntos conseguir aí minimizar os problemas de saúde pública junto com a população. Nos vai dar subsídio para a gente fortalecer as ações que nós estamos desenvolvendo no combate à dengue.